E esta semana a Araraquara recebe a loja moderna, uma loja itinerante do Sebrae. Quem está aqui para falar com a gente sobre isso é Patrícia Pesseguini, consultora do Sebrae. Patrícia, boa noite para você. É uma loja para quem está ligada ao setor do vestuário, né? Exatamente. A loja modelo itinerante é uma loja que traz os conceitos mais modernos de visual merchandising. Então, o objetivo é tratar os principais assuntos que um lojista que já tem em sua empresa e a pessoa que quer montar uma loja, como ela se prepara para vender mais e melhor, né? Então, ela tem que pensar numa vitrine atrativa, nas cores que ela vai utilizar dentro da loja, no cheiro da loja, conforto térmico. Então, através da visita guiada na loja modelo itinerante, o empresário ou candidato a empresário, ele tem contato com esses conceitos que são essenciais para que uma loja seja bonita, atrativa e vendável. Inclusive, nós temos algumas imagens, vou pedir para a Ana colocar essas imagens para a gente, dessa loja que está em Araraquara e vai ficar em Araraquara essa semana. E ela é itinerante porque ela passa por diversas cidades, né Patrícia? Sim, a loja modelo, ela visita cidades do estado de São Paulo e também ela fica em alguns eventos que o Sebrae promove, como é o caso da Feira do Empreendedor em São Paulo. Dessa forma, essa loja é uma forma de você democratizar esses conceitos que muitas vezes uma loja franquia ou uma loja de um lojista que tenha mais experiência, tem até mais meios de investir, contrata um profissional de visual merchandising, um profissional de iluminação, né? Já o micro e pequeno empresário, ele tem a condição de se preparar para que a sua loja seja cada vez mais moderna e mais interessante do ponto de vista lucrativo, né? Com essa semana que o Sebrae e os nossos parceiros aqui de Araraquara estão promovendo. Então, além dessas visitas para a loja modelo, nós temos uma série de outras programações previstas para essa semana, que a gente vai detalhar aqui. A semana é toda gratuita, né? Hoje, nós já temos uma palestra que se chama Loja Organizada Vem Demais, é uma palestra voltada a donos de loja. Depois, a visita começa já na terça-feira e nós estamos com horários muito bons, porque nós começamos às 13 horas e vamos até às 20. Então, aquele lojista que trabalha sozinho também tem a oportunidade de fechar o seu comércio e ir até essa loja, que ficará ao lado do Estádio do Gigantão. Essa loja, ela recebe grupos, então, formam-se grupos de 15 empresários e um consultor vai acompanhar e mostrar cada item dessa loja. Começamos mostrando vitrine, a questão do acesso, que hoje é muito importante, a acessibilidade. Mostramos a área nobre, como que se aproveita uma área nobre, móveis modernos, que você pode mudar a sua loja, torná-la mais dinâmica. Tamanho do provador também é importante, conforto térmico e até falamos um pouco de ferramentas de tecnologia, de informação, que permitem controle de estoque mais fácil. E o interessante é que não é só para o empresário, aquele que já tem uma loja de vestuária, é para aquele também que tem interesse em atuar nesse ramo, né? Exatamente. E também eu acrescento que lojistas de outros segmentos também podem visitar, porque apesar da loja modelo itinerante ser uma loja de comércio de roupas femininas, os conceitos ali que estaremos demonstrando, eles são conceitos que se adeptam a outras lojas, né? Porque vitrine... Uma maneira de expor os produtos, iluminação... Exatamente, exatamente. E vamos falar um pouco de identidade de empresa, né? Desde a cor, do cheiro, como é que você conversa com o seu consumidor, né? Através do móvel que você escolhe, da logomarca, como é que você fixa. A sua marca, né? Porque às vezes você gasta, você é empresário, gasta tanto dinheiro com publicidade e tem um espaço lá onde o cliente espera para passar o cartão e não tem o nome da sua empresa ali, né? Então a gente vai falar um pouco desses conceitos, né? Como que uma marca é fixada na mente do consumidor. É, e lembrando que hoje em dia nem sempre é só o preço, uma questão de preço, é uma questão de você estar confortável naquela loja também. Até nós conversávamos antes de entrar no ar aqui, que hoje as lojas também têm ficado mais nos bairros, né? As pessoas têm procurado aquela loja que está mais perto de casa, deixado de ir ao shopping, ao centro da cidade. Então o empresário desses bairros também tem uma chance de conseguir fazer uma boa loja, uma loja que receba bem esses clientes, mas às vezes não tem essa capacitação. É por isso que o Sebrae está oferecendo essa capacitação, né? Isso. A gente diz que a compra é um pouco subjetiva, né? A mulher, principalmente, quando ela vai fazer uma compra, ela não vai em busca do vestido. O que ela está procurando? Ela está procurando aceitação, ela está procurando se sentir valorizada, se sentir bonita, né? Então como que o empresário, através de todo esse atendimento, através desse acolhimento, consegue satisfazer esse outro lado que existe na compra? Porque produto e preço todo mundo pode ter, né? Por outro lado, essa comunicação com o consumidor, essa construção da marca, são itens que o empresário tem que se preocupar muito, tem que treinar a sua equipe para conseguir fazer com que sua loja, ela fique presente na mente do consumidor. Porque fornecer produto, se fosse assim, as pessoas comprariam em supermercados roupa, e não é bem assim, né? As pessoas procuram outras coisas na hora de comprar, e são essas coisas que constroem a sustentabilidade da empresa ao longo do tempo. E só para lembrar, então, durante essa semana que essa loja itinerante vai estar em Araraquara, e a partir da manhã, a partir da 1h da tarde, é isso, Patrícia? Da 1h às 20h, nós vamos atender na terça, quarta e quinta-feira. Na sexta-feira, nós encerramos a semana da Loja Moderna com duas palestras muito interessantes, que serão ministradas por professores do SENAC de Araraquara. Eles são parceiros nossos nessa semana também, além da Associação Comercial, Sindicato do Comércio Varejista e Prefeitura. E as palestras do SENAC, nós ainda estamos aceitando inscrições, né? Elas têm dois temas. Então, nessa sexta-feira, 5 de setembro, às 14h, sobre entender o público-alvo. Depois, à noite das 19h30, 21h30, os professores do SENAC estarão abordando a questão das cores, biotipos do seu cliente, como é que você consegue harmonizar o tipo da pessoa com as cores das roupas. São conceitos muito importantes. E nessas palestras podem participar também os funcionários das lojas. Tá certo. Então, eu fico com o convite para você que está pensando, é desse ramo ou está pensando em ingressar nesse ramo, e não só nesse ramo, como a Patrícia bem lembrou, mas de qualquer outro setor. A loja estará lá, os consultores também estarão lá para atender, fazer esse atendimento a todo mundo, atendimento gratuito. Mais informações, você pode entrar em contato com o SEBRAE, o telefone é o 3332-3590. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.